Música Estamos de volta com você hoje falando sobre as aflições que nos aperfeiçoam. Sabe, é muito fácil muitas vezes para nós, pessoas que ainda não estão passando por uma aflição, e quando vem alguém passar pelo vale, passar por uma aflição, passar por um momento de portas fechadas, é tão fácil falarmos o que não devemos falar. É tão fácil, vem assim a tona, sabe, nós começamos a coçar, a querer dizer, Por que fulano de tal está na prova? Por que fulano de tal está passando pelo vale? Quem somos nós para dizermos o porquê? Nós não temos as respostas, porque nós não somos Deus. Alguém do nosso convívio está passando por uma prova, está passando por um momento difícil. Entender que nós não temos todas as respostas para aquilo que aquela pessoa está vivendo. Por exemplo, quando uma pessoa está passando por uma prova, com uma dor, com uma dificuldade, e aí vem alguém com boa intenção dizendo, Ah, fulano está sendo testado, aprovado, está passando, porque está em pecado. O apóstolo Paulo não estava em pecado. O apóstolo Paulo estava ocupado fazendo a obra de Deus. Pecado é acidente na vida do crente, ele não fica lá vivendo no pecado. Se acontece é um acidente, ele vê, ele pede perdão, se arrepende e volta para o trilho. O Paulo não era perfeito, tinha momentos que ele também errava, pecava em alguma atitude dele, mas ele via e ele pedia perdão e continuava. Em suma, ele estava vivendo para Deus, lutando contra o pecado. Então, não podemos dizer que Deus colocou aquele espinho, permitiu aquela aflição, porque Paulo estava lá vivendo uma vida devassa, estava no pecado. Aí Deus, não. Então, nós temos que ter muito cuidado. Quando nós abrimos a nossa boca para dizer o motivo da dor do irmão que está do nosso lado na igreja, ou de um familiar, ou de um parente, ou de uma pessoa que nós conhecemos. E aí a gente vai e diz, ó, está assim porque está em pecado, né? Deus está colocando na mão mesmo, perdendo, está pesando ali. Quem somos nós? Paulo não estava em pecado, não. E nem estava Jó. Jó era homem íntegro, não é? E nem José. José servia a Deus, de todos os seus irmãos, que oferecia sacrifício, aquele que cuidava das ovelhas, aquele que estava ali, né? Filho de Jacó. E Deus permitiu tudo isso. Mesma coisa com Davi, ungido, chamado, escolhido, mas passou por tanta afronta, tanta dor, tanto teste, tanto aperfeiçoamento de Deus. Então nós temos que ter cuidado, queridos, ao abrir isso daqui, ó, boca, para ficar falando da vida alheia, da dor alheia. Deus tem um propósito naquela dor. Deus será glorificado. E Ele tem uma, para cada um de nós. E aqui especificamente para Paulo, era algo que ele precisava colocar na vida de Paulo, porque Paulo mesmo disse, bem no comecinho, olha, se é necessário que me glorie, mas eu não vou, porque eu não posso, porque Deus não permite, porque eu sei quem eu sou, eu sou fraquinho, necessitado, sobrevivo com graça de Deus sobre minha vida. Meu oxigênio é a graça de Deus. Se não fosse ela, eu não estaria de pé para falar essa história. Porque de tantas coisas lindas que Deus fez, eu poderia me gloriar. Então, para que não gloriasse, Deus permitiu. Amém? Esse é um caso. Agora, existem outros, também, que Deus permite, para o nosso aperfeiçoamento, também. Deus está permitindo, quem sabe, dor na sua vida, para você crescer nessa dor. Ele está permitindo dor na sua vida, para te fazer mais sensível. A dor é o maior refinador da alma que eu conheço. Se você quer que o homem ou a mulher seja refinado no seu caráter, nas suas atitudes, bondoso, grato, fiel, amável, que ele sinta a dor do outro, dê um pouco de sofrimento na vida dele. É isso que ele faz. O sofrimento forja o nosso caráter. E Deus permite o sofrimento, para quebrantar nosso coração, para nós sermos sensíveis à dor dos outros. Deus não faz nada por fazer em vão. Ele está, nesse momento, permitindo essa parcela de dor na tua vida. Você está chorando hoje ao me assistir. Você hoje está triste ao me assistir. Hoje você está um pouco, como nós dizemos aqui no Amazonas, já me sinto amazonense, amuada. Amuada é cabacho, triste, sabe? Jururu. Você pode estar assim hoje, mas Deus está no controle da tua vida. E Ele está trabalhando a tua vida. Isso que é mais lindo. Ele está com a mão na massa, forjando você. Sabe, assim como Ele estava com a mão na massa na vida de Paulo. Paulo era um vaso de honra. Mas Ele estava na mão do aperfeiçoador, constantemente. A vida de Paulo não era um piquenique, não. Ele tinha uma vida muito tremenda com Deus, mas era uma vida de lutas, porque Deus estava sempre forjando e aperfeiçoando Ele. E você e eu somos diferentes? Não. Se você quer trabalhar para Jesus, fazer a obra de Deus, ser útil na mão dEle, prepare-se para as aflições e, através delas, o aperfeiçoamento de Deus. Porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama, Ele prepara, Ele molda. Sabe, isso aqui tem tudo a ver com um versículo também que está no Novo Testamento, que não está em Coríntios, mas está em Filipenses. Filipenses diz assim, Aquele que é Deus, que começou a boa obra, o trabalhar, o forjar na nossa vida, Ele é fiel para completá-la. Então Ele completou na vida de Paulo. Ele não tirou a mão da massa, Ele aperfeiçoou tanto que o apóstolo Paulo diz isso aqui para você e para mim. Olha como Paulo termina essa passagem aqui, que é o capítulo 12, de 2 Coríntios, do 1 até o 10. Ele fala assim, Pelo que eu me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas percepções, nas angústias. Você pode pensar assim, homem que é um maluco. Mas ele falou, não, eu sinto prazer nisso por amor a Cristo. Amor de Cristo. Por quê? Quando eu sou fraco, eu entendo algo. Quando eu estou lá para baixo, sentindo necessidade, fraqueza, injúria, dor, aí eu entendo algo. Quando eu sou fraco, então, é que eu sou forte. Forte em fé. Forte em dependência de Deus. Dependência. Não em independência. Forte em depender, em buscar, em fé, em amor, em fidelidade. e aí Deus derrama sobre mim algo que é tão tremendo, que só Ele pode dar, chamado graça. E Ele fala pra Paulo isso muitas vezes. Aqui até, Deus fala, porque quando Paulo questiona, eu não quero essa dor, eu não quero esse problema. Aí Deus fala, Paulo, a minha graça é suficiente, te basta. porque o meu poder vai se aperfeiçoar, sabe aonde? Não é na tua grandeza, mas é na tua fraqueza. Aí Paulo pode perceber, ora, eu quero ser fraco, eu quero ser pequeno, eu quero ser nada, para que nesse nada pequeno, tudo por baixo, Deus se faça grande na minha vida. E é isso que Deus quer pra você e pra mim. E é por isso que Ele está permitindo esses momentos, esses vales. e não se iluda, todos passamos por eles. Você olha pra pessoas e fala, mas aquele pastor, que está ali naquela posição, ou aquela pastora, aquele ministério, aquele pessoal não sabe nada, você não sabe o que eles passam, para Deus poder usá-los. Então, antes de você falar qualquer coisa, sobre qualquer líder, e dizer, mas ele tem uma vida tão... você não sabe, você não está calçado, o sapato que ele anda, o que Deus pensa, permite na vida daquela pessoa, que ele coloca ali, para fazer a obra dele, como ele permitiu com Paulo, ele permite com todos nós. Então, se você abre a tua boca para dizer, ah, quando está, eu não passo por isso, quando está, não, você não sabe, você não sabe, nem eu, por isso não podemos falar, podemos somente viver a nossa experiência, e dizer, Senhor, eu vou deixar, que tu me aperfeiçoes, se for, para que o teu poder, seja visto em mim, Senhor, que tu então faças, faça hoje essa tua oração, e deixa Deus agir, amém? é para que o nome dele, seja glorificado, e aqui, Paulo entendeu, que quando ele era fraco, aí, ele se tornava forte, em Deus, quando ele era fortão, posso tudo, fraquinho, das coisas que ele poderia fazer para Deus, você está entendendo a dinâmica aqui, entendendo aqui, o que está dizendo, a palavra de Deus, Deus é muito tremendo, e é isso que ele quer para nós, eu sugiro você, e a mim também hoje, que nós venhamos ler, no nosso quarto, no nosso momento a sósia, essa passagem, uma tarefinha para você aí, 2 Coríntios capítulo 12, do primeiro versículo, até o versículo 10, tá bom? para você entender um pouco mais, e Deus falar ao teu coração, nós vamos agora para um breve intervalo, nós vamos voltar, daqui a pouco com você, orando com você. Deus pra mim.